...mais feliz. Aos 30 minutos, erro, graça o de Carlos Valente. Conta nós, falta sobre Pacheco na grande área, passível de tonalidade. Vamos ver a repetição, a falta de Aloysio sobre Pacheco, contra nós, existiu de facto. Foi, digamos, o segundo erro mais grave de Carlos Valente nesta partida do Estádio das Antas. Era o jogo...